O Ministério da Saúde elaborou uma nota técnica que foi apresentada pelo nosso secretário de Ciência e Tecnologia, acho que dois dias atrás, e mostrou que, mesmo com evidências científicas ainda não muito consolidadas, havia e existia a possibilidade de termos êxito com esse tratamento. E foi, por parte da Secretaria de Ciência e Tecnologia, aprovado o protocolo para utilização em pacientes graves. E isso está sendo feito. Então, não foi por recomendação de A, nem de B, e nem foi por imposição da Organização Mundial da Saúde. Foi uma avaliação técnica que o Ministério da Saúde fez, no levantamento de todas as referências bibliográficas sobre o assunto, e encontrou respaldo para a utilização. Até porque, boa parte dos nossos hospitais de referência já estavam utilizando como dentro de um protocolo clínico de pesquisa, O que nós fizemos foi, além desses protocolos clínicos de pesquisa, também abrir o protocolo para a sua utilização nas situações que foram definidas aqui pelo secretário Denizar. Não sei se tem mais alguma informação sobre isso, Anderson. O Brasil, possivelmente, é um dos países que mais domina o uso da cloroquina na saúde pública. O Brasil é, infelizmente, um dos países que tem o maior número de casos de malária. Nós consumimos mais de 157 mil comprimidos de 15 miligramas de cloroquina com regularidade. Então, temos 200 mil casos de malária por ano. Em algumas regiões da Amazônia, as pessoas pegam várias vezes a malária. E os profissionais da região amazônica, os médicos, e aqui eu parabenizo o trabalho que vem sendo feito pelo Instituto de Medicina Tropical do Amazonas, que vem, tem uma experiência enorme, assim como de outros estados. Nós estamos acompanhando esse resultado, inclusive, até mesmo a observância do padrão da infecção pelo coronavírus na região amazônica vai ser objeto de estudo para entender, porque lá se utiliza a cloroquina com muita regularidade, há muitos anos. A cloroquina, ela é prescrita, ela é recomendada pelo agente de saúde, quando ele faz, inclusive, a leitura da lâmina, mas reiteramos, cloroquina é um medicamento. Ele está indicado em condições específicas. Não é recomendável, tem contraindicações. Pode ser tóxico no médio e longo prazo e também a depender da dosagem tomada. Não é um medicamento para fazer quimio-profilexia. Não é quimio-profilexia. Ou seja, não é um medicamento que eu tomo para evitar a doença pelo coronavírus. Os estudos estão sendo realizados por grupos de pesquisa. Obviamente, esses estudos estão seguindo um rito muito mais acelerado do que o tradicional. Temos pesquisadores do Brasil inteiro fazendo isso. Logo no início, quando surgiram as primeiras evidências, foi o próprio Ministério da Saúde que chamou os pesquisadores e pediu o início das pesquisas. Isso foi impulsionado pelo Ministério da Saúde. A gente vem fazendo isso desde janeiro. A gente vem acompanhando, fazendo revisão sistemática, revisão de escopo, discutindo com os grupos de pesquisa no mundo inteiro. Eu já falei aqui. O Brasil faz parte da Global Outbreak Alert and Response Network, que é uma rede mundial de alerta e resposta aos surtos. Não tem nada do que está acontecendo, que o Ministério da Saúde não tenha ciência e não esteja acompanhando e não tenha feito recomendações previamente.